E aí galera, Shaft novamente na área, a gente vai conferir um vídeo tutorial do Ondershare Filmora, é o editor de vídeos que eu utilizo aqui para fazer os vídeos para o canal. Ele é uma boa alternativa, não é um editor caro, tem um custo médio de R$ 170, uma licença vitalícia, você vai estar adquirindo ele e você vai poder estar utilizando então uma licença única para toda a vida com as futuras atualizações. Ele é um editor com uma interface simples como a gente vai poder acompanhar no vídeo, porém ele tem algumas funções avançadas. Então eu vou passar aqui todas as guias e a gente vai conferir quais as funcionalidades que ele tem, o que a gente pode fazer com esse ótimo editor de vídeos que eu recomendo. Então a primeira aba que você vai estar trabalhando aqui, eu estou apontando com o mouse, é multimídia. Aqui a gente tem então a opção de importar, tem algumas imagens, aqui algumas coisas que eu já utilizo como padrão nos vídeos do canal Crazy for Games TV. E automaticamente então você tem aqui as opções de importar arquivos de mídia, importar pasta, câmera e outras funções. A gente pode então geralmente pegar aqui um arquivo de música, por exemplo, eu posso estar selecionando, ele já vai trazer aqui para dentro da parte da música. Eu posso estar pegando também uma fotografia, um vídeo ou qualquer coisa do gênero. Vamos pegar por exemplo aqui um outro arquivo de vídeo. Então basicamente aqui é a questão de multimídia. Aqui então começam a ter algumas coisas então interessantes. Aqui a gente tem então os arquivos que a gente importa, vamos fazer então o seguinte pessoal, Eu vou pegar um arquivo aqui e vou estar trazendo aqui na minha, na questão das imagens. A gente tem então aqui uma outra aba chamada de cores. Aqui eu tenho várias cores. Se eu quiser deixar uma cor de fundo do meu vídeo, como é que eu faço? Eu quero deixar esse gradiente. Eu vou colocar aqui no fundo do meu vídeo, então eu vou colocar ele como fixo. Vocês podem ver que agora ele não está pegando nada lá. Mas aqui quando eu venho aqui em editar, eu tenho a opção então que ele está trazendo para trás aqui. Então aquele laranja ali, ele começa a ganhar um domínio sobre a imagem. Então eu posso fazer toda a edição como eu quiser nesse sentido aqui. A gente pode então dar aqui uma maximização de tela e a gente pode ver como já ficaria esse efeito. Claro que daí teria todo o sentido de acordo com aquilo que você precisa no seu vídeo. Então esse aqui é um exemplo na questão das cores. Mas se eu quiser um exemplo pronto, a gente tem aqui alguns efeitos inclusive prontos. A gente pode então estar deletando esse efeito aqui, eu incluo esse efeito aqui no meu vídeo. Então eu trago ele para cá, como a gente pode acompanhar aqui. E ele já fica um efeito pronto no fundo, olhem só. Então ele faz ali uma jogada, galera. Então ele fica ali repetindo. Se eu quiser que esse efeito fique se repetindo, eu dou um Ctrl-C, Ctrl-V, ele vai ficar repetindo. E quando eu colocar então um efeito, vocês podem ver que ele vai acompanhar. Ele vai fazer esse efeito gráfico no fundo do meu vídeo. E olhem só que bacana que vai ficar. Então é um efeito bem interessante para a questão aqui de multimídia. Então ela trabalha, pessoal, basicamente com toda essa estrutura na questão multimídia. Vamos aqui estar deletando todos esses arquivos aqui para a gente acompanhar então as demais. Então aqui como eu disse, a gente tem aqui então... Eu tenho aqui alguns vídeos, eu tenho a questão de áudio. Como eu posso trabalhar o áudio aqui na faixa de áudio, Eu trago para cá então o arquivo de áudio, que é uma música aqui do Gameplay. Como vocês podem acompanhar no vídeo. Aqui então com a questão de áudio, de música, então aqui eu coloco editar. Aqui eu tenho então a possibilidade de colocar o efeito de volume maior ou menor. E também a densidade. E a densidade é um fator interessante. A gente pode, com arquivos de voz, deixar a voz mais grossa ou mais fina de acordo com esse efeito aqui. O Fade In e Fade Out vai fazer com que o efeito da sua voz seja maior na entrada ou na saída do áudio na gravação. É bem interessante esse efeito aqui. Então aqui a questão do áudio. Eu vou estar aqui então agora deletando. A gente vai conferir então a questão de vídeo, pessoal. Aqui na questão de vídeo a gente vai arrastar. Então eu tenho aqui um arquivo de um trailer, de um Gameplay. Que é um jogo que tem série no canal. Beleza. Então eu quero colocar alguns efeitos no meu vídeo. Porque o vídeo geralmente, por si só, ele tem alguns efeitos bem simples. A gente vem aqui em editar. Aqui é onde acontece a mágica da coisa. Vocês podem acompanhar então aquelas cores aqui em saturação. Eu vou aumentar a saturação dele pra ele ficar com cores mais vivas. Também vou aumentar o brilho aqui do meu vídeo. Ele vai aumentar ali o brilho. Ele vai ficar mais com qualidade de brilho melhor. Um contraste um pouco maior. E aqui também a gente vai colocar um efeito de noise auto melhorar. Ele vai dar um efeito de mais profundidade no vídeo. Então a gente tem aqui também a possibilidade de colocar o áudio melhorado. Então a gente vai acompanhar aqui como fica o efeito. Esses efeitos ativados no vídeo. Vou colocar aqui. Vou ativar. E ele fica com esse efeito de acabamento colorido. Com maior sensação de profundidade no vídeo. Então é bem interessante esse efeito que ele utiliza. É um efeito chamado The Sharpen no Sony Vegas. Agora então o que eu vou fazer. Eu vou botar os efeitos originais. Vou desativar todos eles pra vocês acompanharem como fica o vídeo original. Ele não fica com aquelas cores vivas. Ele fica com cores bem amenas e bem apagadas. Como a gente pode acompanhar. Então aqueles efeitos. A gente também tem a opção de colocar aqui auto-inhança. Ele vai fazer tudo automático. E já melhora a qualidade do seu vídeo. Então é bem interessante essa opção aqui na primeira aba chamada de Multimídia. A gente vai acompanhar então agora galera. Tem aqui a segunda aba chamada aba de Música. Aqui a gente tem então algumas folk, rock. A gente tem algumas categorias de música aqui. E são músicas que você pode estar utilizando nos seus vídeos. Sem nenhum efeito de direitos autorais. Então eu posso estar arrastando aqui. E automaticamente colocar essas músicas. Deixar tocando. Então são músicas grátis que o próprio programa Undershare fornece pra você. A questão de textos. Então a gente tem aqui mais um outro elemento interessante nos textos. A gente tem aqui por exemplo. Esse efeito que eu acho interessante. Fim. A gente tem aqui por categorias. Que seria o básico. Acusações especiais. Até Halloween. Legado. Por exemplo a gente vai pegar aqui desenho a mão. A gente tem aqui então por exemplo. Eu clico aqui. Ele vai me mostrar um exemplo. Ou um outro exemplo aqui. Final. A gente arrasta esse texto aqui pra linha de texto. Então a gente tem aqui a linha de vídeo. Eu posso estar avançando como eu quiser aqui. E a gente tem então. A gente vai colocar aqui pra estar correndo. Esse efeito de texto. Vocês podem acompanhar. Ele vai estar ali acompanhando. Mas o que eu faço? Eu venho aqui em editar. E aqui é onde eu defino então outras coisas. Por exemplo. Aqui eu posso definir a fonte do meu texto. Eu posso estar aqui selecionando. Colocar um verdana. Ele vai mudar ali o efeito. Eu posso colocar um efeito também. De outra fonte colorida. Eu posso aumentar o tamanho dele. Então aqui a gente vai deixar padrão. Como você pode acompanhar. Em personalizar. A gente tem aqui outras coisas. Por exemplo. Auto preencher. Algumas coisas mais avançadas. Pré definida. Então eu acho sempre bacana. Estar utilizando aqui. Esses efeitos amarelados. Aqui que eu utilizo nos meus vídeos. A gente tem também a opção de colocar animação. Mas no caso aqui é uma animação padrão já. Do próprio programa. Então a gente está aqui. Colocando aqui. A gente pode então colocar em editar. E a gente vai conseguir também colocar no posicionamento do vídeo galera. Então você define aqui. Automaticamente. Onde você quiser. Colocar também. Dá para colocar a cor do gráfico. Aqui a gente pode acompanhar. Tem muitas opções. Ele pode sincronizar ali o texto. Então aqui por exemplo. Eu posso deixar assim. Padrão. E colocar de acordo com o meu gosto. Tem muitas opções. O programa ele define muitas opções. Como vocês podem acompanhar aqui no vídeo. Vamos dar uma olhada aqui em outros exemplos. Aqui na questão. Tem por exemplo. Alguns bem legais. Por exemplo. Mas ele demorra aqui para carregar. Outros mais simples. Geralmente eu utilizo mais os básicos. Tem esse efeito que é bem bacana. Ele fez o efeito de luz. Entre outros. Então a questão de texto é bem interessante. Como é que ela vai funcionar no vídeo. Vamos só fazer um exemplo bem prático e simples. Então aqui tem uma linha de texto. E aqui eu utilizo por exemplo. Na abertura do meu vídeo eu coloco um texto. Texto aqui. E a gente vai colocar então ali o início. Então o texto aparece ali. Texto aqui. Então aqui eu posso colocar como eu quiser dentro dos vídeos. De acordo com a necessidade da edição que eu tenho em mente para estar fazendo. O próximo então agora são os filtros. Então vamos pegar aqui galera. Pode ser mais um. Aqui esse efeito do nosso trailer. Então aqui. Então agora eu tenho aqui filtros. Os filtros eles são interessantes. Vocês podem acompanhar. Que ele coloca por exemplo o efeito roxo no vídeo. Ou o efeito holiday. Ele tem vários nomes. Olhem só. Ele aplica um efeito por sobre o vídeo. Então ele vai colocar um efeito. Tem alguns efeitos de neva. Alguns efeitos materiais. Por exemplo aqui a gente tem algumas coisas. Preto e branco. A gente tem aqui o wash. Que seria para água. Canvas. Ele deixa bem como se fosse desenhado na mão. Então são várias opções que ele tem aqui. Por exemplo. Legado. A gente tem esse efeito mais. Azul. Color. Tem muita coisa bacana. Então que esse editor nos propicia galera. Glow por exemplo. Vamos aqui dar uma olhada. Como aqui fica o efeito. Olhem só. Ele fica com bastante desfoco. Olhem só. Então tem bastante coisas aqui. O efeito Halloween. Que é mais o efeito aqui. Do dias das bruxas. Então aqui um efeito verde. Então a questão dos filtros que ele tem. São essas nossas opções aqui. O próximo então aqui é chamado de sobreposições. É a mesma coisa. Só que ele sobrepõe o vídeo. Olhem só como é que fica o efeito no vídeo. Fica rolando ali um efeito de luzes. Bem interessante. E o interessante é que você pode estar puxando essa linha aqui para baixo. E estar editando ela. Conforme aqui por exemplo. Com alguns efeitos. Como o Alpha. Reduzir ou aumentar o efeito desejado no vídeo. Olhem só como é que fica o vídeo rodando. E a gente pode utilizar também em múltiplos efeitos. Eu posso colocar um efeito. Dois efeitos ao mesmo tempo. Eu puxo aqui a linha de vídeo. Claro que aqui eu estou mostrando para vocês. Mas olhem como é que vai ficar o efeito do vídeo. Já são efeitos de vídeo mais avançados. E ele vai largando aqui várias coisas. Aqui ó. Um efeito de filme velho. É bem interessante. Para ter aquela moção de filmes antigos. Entre outras coisas do gênero. Tem muita coisa aqui bacana. Vamos detectar novamente aqui galera. Então os nossos ali. Para a gente te mostrar o próximo elemento. Então elementos são coisas que você vai estar trazendo na tela. Que são bem interessantes. Por exemplo aqui a gente tem balões de coração. Também são aqui definidos por categoria. Por exemplo natureza. Crachá. Vamos pegar então mais um vídeo. Que seja aqui. Esse vídeo. E eu vou selecionar então agora aqui nos elementos. Vamos colocar esse tour aqui. Vamos ver aqui como é que ficou o efeito. Então a gente vai ligar aqui. Ele sobreparece. Por exemplo aqui de Paris. Sobrepõe o vídeo. Vamos aqui. A gente tem as opções de editar. A gente pode editar como ele vai aparecer na tela. Por exemplo de dentro para fora. Ou vamos colocar aqui por exemplo. Vamos acompanhar. Esse aqui ele se move para a direita. A gente define aqui a posição do vídeo. Só para mim ver o exemplo galera. Olhem só. Ele vem. Então ele aparece. Olha só. É um efeito bem bacana para o vídeo. Um elemento simples. Mas que vai ter um resultado bem interessante para a sua edição. O conhecido efeito de transição. Ele é muito interessante. E ele tem muita sacada no vídeo. Quando você vai geralmente passar de uma ideia para outra. Ou de uma cena para outra. Aqui eu tenho então a linha de vídeo. Bem como a gente está acompanhando. Eu vou estar então aqui selecionando com o botão direito. Tem a opção de recortar aqui. Como vocês vão acompanhar no vídeo. No caso aqui. Eu vou estar fazendo no caso a divisão mesmo. Não quero melhor dizer divisão. Então aqui eu tenho duas linhas de vídeo. Agora aqui nas transições. Eu tenho várias questões. Que ele vai me fazer os efeitos desejados. Um exemplo. Eu gosto de utilizar muito esse efeito aqui. Então eu coloco aqui no meu vídeo. Eu vou aumentar aqui a linha. Para a gente ver aqui a tela. E quando ele vai fazer uma transição. Ele vai colocar o efeito no vídeo. Como vocês podem acompanhar no vídeo. E ele me traz outra cena. Então aqui eu posso simplesmente colocar. Então uma divisão maior. Para ter o efeito desejado. Ele vai pular de uma cena para outra. Vamos acompanhar aqui o vídeo. Como vai acompanhar aqui do lado. Ele vai trazendo então para outra cena. Essa transição também permite. Que eu coloque aqui. Aumente o tempo dela. 4 segundos. 5. Ou eu posso fazer uma coisa mais sutil. De 1 segundo. De acordo com a necessidade que eu tenho. Nos meus vídeos. Então é bem bacana. Temos aqui algumas transições bem legais. Essas aqui por exemplo. Alguns efeitos mais avançados. A gente tem aqui inúmeros efeitos. Como vocês podem acompanhar no vídeo. Vamos ver se a gente localiza aqui algum bem bacana. Só para ver um outro exemplo. Que eu utilizo bastante na edição dos meus vídeos. Olhem só por exemplo. Esse aqui é bacana. Vamos acompanhar como é que fica. Então a gente coloca aqui. E a gente vai acompanhar então com o vídeo lá. Agora rodando em tela cheia galera. Esse aqui é o efeito das transições. Olhem só como é que fica. Então ele dá esse efeito. Vai ficar bem interessante na versão final do seu vídeo. Como você desejar. Está utilizando então as transições. E aqui na última. A gente tem a tela dividida. Então ele tem aqui. Vocês podem ver aqui duas telas. Três telas. Quatro telas. Mas como é que você vai estar utilizando então. Esse aqui é bem um dos efeitos mais interessantes. Vamos utilizar ele de três telas aqui galera. Eu vou estar então puxando para baixo aqui. E a gente tem nessa linha de vídeo aqui. Então três campos de vídeo. Como vocês podem acompanhar aqui. E aqui então eu vou selecionar. Os vídeos que eu quero. E arrasto para cá. Então aqui eu tenho o meu primeiro vídeo. Eu posso definir aqui o posicionamento. Do início do meu vídeo. Eu vou definir então agora. Um segundo vídeo que eu vou pegar. Então esse segundo vídeo aqui. Vou colocar aqui no outro efeito ali. E a gente vai colocar então aqui. O terceiro trailer aqui. Nessa posição aqui. Então agora eu tenho três divisões aqui. Então geralmente. A gente pode estar definindo o áudio aqui. Qual a gente vai querer determinar o áudio. Eu vou deixar o áudio do primeiro vídeo. Como áudio mestre. Então a gente vai acompanhar o que acontece na tela galera. Então esse aqui é um efeito interessante. De divisão de tela. Ele vai estar rodando então. Os três vídeos ali. Acompanhados. Olhem só como é que fica. O efeito na tela. Fica bem bacana. Então eu posso fazer aqui. Muitas coisas interessantes. De acordo com a necessidade da edição. Que eu tenho nos meus vídeos. Então é um efeito que eu utilizo também. Em alguns vídeos de análise. E coisas do gênero. Pro canal Crazy for Games TV. Então beleza galera. Então a gente tem aqui vários efeitos. Então aqui agora. Aqui abaixo. Eu tenho alguns outros efeitos. Como desfazer. Eu tenho aqui o efeito chamado de editar. Que é o normal. Como eu estava utilizando. Divisão. Que é o recorte. Aqui eu tenho a possibilidade de lixer. E aqui eu também tenho uma outra função interessante. Que eu posso gravar. Com o microfone. A minha voz. Então por exemplo. Aqui eu vou colocar para gravar. Vocês vão acompanhar no vídeo. Eu clico aqui. Com o microfone. E vamos fazer aqui pessoal. Um teste de gravação. Realizando então um teste de gravação. No programa Undershare Filmora. Beleza. Vamos aqui concluir. Vamos escutar a gravação pessoal. Realizando então um teste de gravação. No programa Undershare Filmora. Realizando então um teste. A qualidade de áudio não está legal. Eu vou ter que fazer lógico. Um tratamento de áudio depois. No meu programa. Com outros programas. Eu estou utilizando o Undershare Filmora. Aí eu vou colocar uma música de fundo. Então é esse aqui pessoal. São as primícias básicas. Esse bom editor de vídeos. Aqui eu tenho outros efeitos. Por exemplo. Aqui eu posso dar um zoom. E diminuir. Para mim ter uma questão. Da linha. Para mim trabalhar melhor com a linha. Da edição do meu vídeo. Também tem aqui algumas outras opções. De ampliação. Também tem aqui. Linha do tempo. Tem uma opção de tirar uma foto. Aqui na direita. Eu posso bater uma foto. E essa foto. Então eu posso estar utilizando. Para fazer uma imagem congelada. Por exemplo. E aqui eu também tenho a questão. De volume do meu vídeo. Então aqui. 16 por 9. Como a gente pode ver. O efeito. Na questão. Para melhor. A questão de HD. Do meu vídeo. Aqui tem agora. Algumas outras opções. A gente guarda o projeto. Tem aqui a opção de exportação. Que é interessante. Vou mostrar aqui para vocês. A opção de exportação. Aqui. É onde a gente vai amplificar. E definir. A quantidade. E o formato do nosso vídeo. Por exemplo. Aqui por padrão. Eu geralmente coloco no MP4. Mas tem também WMV. AVI. São outros formatos. Também o MUV. FLV. MKV. Tem todos esses formatos. Como a gente pode acompanhar aqui. Também podemos deixar em formato MP3. Se eu quiser justamente extrair o áudio do meu vídeo. Aqui em definições. É onde eu posso estar aumentando. Colocando maior quantidade de melhoria no meu vídeo. Por exemplo. Tem um codificador. Eu coloco geralmente por padrão H.264. Mas tem aqui o MPEG e H.264 também. Eu posso colocar uma resolução maior. Até 1080p. Que seria o do HD. Posso colocar aqui uma resolução bom ou melhor. Geralmente. Posso melhorar o meu áudio. Que vocês podem acompanhar no vídeo. Lutar mais canais de áudio. Aumentar a taxa para 320kbps também do meu vídeo. E aqui taxa de vídeos. Quanto maior for. Maior é a qualidade do seu vídeo. Só que logicamente. Vocês podem acompanhar um detalhe. Aqui eu tenho 120 MB. Se eu melhorar todos os atributos desse vídeo aqui. Vai fazer com que o efeito final. Aumente o tamanho do meu arquivo. A gente vai acompanhar ali. Ele foi para 478 MB. Então. Vai depender muito do upload. Da sua internet. Entre outros efeitos. Que você quiser. Para colocar o seu vídeo na internet. Então galera. Esse foi um tutorial básico. Do Ondershare Filmora. Caso tenham gostado do vídeo. Comentem. Se inscrevam no canal. Dúvidas. Deixem na descrição. E a gente se vê na próxima. Até mais. E aí E aí E aí E aí